Olá, tudo bem com todos vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você possa acompanhar esta videoaula do seu componente curricular Sociologia. Videoaula esta destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão matriculados na primeira série do Ensino Médio. E hoje nós iremos tratar a respeito da desigualdade social. Caro aluno, você que vem acompanhando de forma sistemática essas videoaulas, você certamente sabe que esse tema da desigualdade social já foi mencionado em oportunidades anteriores. E para começar, para nós aprofundarmos a respeito do assunto, visualizem a imagem que neste momento aparece na tela de vocês. Essa imagem, conforme vocês podem observar, ela está mostrando duas realidades, duas realidades completamente distintas. Uma realidade onde nós podemos perceber que estão sentados num morro, numa parte elevada, um pai e um filho. E o local em que eles se encontram é um local completamente precário, sujo, insalubre e certamente sem o mínimo de dignidade para se viver em um lugar desse. O que acaba refletindo a realidade de vários bairros, a situação existente em várias cidades do nosso país. Em contrapartida, a mesma imagem, ela também mostra um cenário completamente diferente. Uma cidade muito bem estruturada, limpa, oferecendo toda a infraestrutura necessária e, por que não dizer, uma condição plenamente digna. O filho aponta para a cidade e diz assim, pai, eu quero morar naquele mundo. Em síntese, essa imagem que vocês acabaram de observar, ela é um exemplo de desigualdade social. Apenas um exemplo, porque você pode identificar outras situações existentes no contexto social e que acabam, digamos assim, mostrando essa diferenciação entre os indivíduos. Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade baseada em classes sociais. A partir do momento em que as classes sociais, elas estão instituídas, institui-se também a desigualdade social. A presença do indivíduo em uma classe ou em outra classe social é apenas reflexo das condições econômicas, ou seja, qual é a situação de vida, a situação financeira que esse indivíduo ele dispõe. Essas condições econômicas é que acabam determinando a forma de viver dessas pessoas, desses indivíduos. Voltando novamente para a charge, vamos visualizar mais uma vez a imagem, você pode observar as condições econômicas que esse pai e que essa criança que estão sendo retratadas justamente na imagem, não é uma condição econômica satisfatória. É uma condição econômica que apresenta limitação. Consequentemente, esses não conseguem ter os privilégios, ter acesso aos direitos, ter acesso aos serviços, a exemplo de uma pessoa que apresenta algum tipo de vantagem econômica. Agora vocês vão visualizar uma breve explicação a respeito do que vem a ser desigualdade social. Acompanhem com bastante atenção a leitura. Desigualdade social. Fenômeno social que diferencia os indivíduos, colocando alguns em condições mais vantajosas que outros. Materializa-se no espaço social, podendo ser. E a partir daí nós podemos elencar uma série de exemplos que daqui a pouco estarei mencionando alguns outros e que refletem essa condição de desigualdade social. Má distribuição de renda que ocasiona um desequilíbrio econômico entre uma população, estando a maior concentração de riquezas nas mãos de uma classe social. Ou seja, quando nós tratamos do poder econômico no modo de produção capitalista, nós simplesmente identificamos que uma dessas classes sociais, ela detém o poder econômico. E a outra classe social, ela não dispõe desse poder econômico. Como eu disse anteriormente, são essas condições econômicas que vão interferir de forma significativa na forma de viver das pessoas. Então a sua vida, ela é determinada, a escola que você frequenta, como você se veste, como você se transporta, quando você quer se divertir, o seu lazer, o que é que você faz. Tudo isso e dentre outras atividades que aqui eu poderia mencionar, atividades essas que são necessárias a todo e qualquer indivíduo, dependem e estão intimamente ligadas à nossa condição econômica. Associando com a nossa videoaula anterior, essa condição econômica define a nossa posição de classe, ou seja, qual o nosso status social, como estamos inseridos na sociedade, como que nós estamos sobrevivendo nesse contexto social. E, obviamente, que existem essas pessoas que elas estão à margem das condições econômicas. E essa condição deles estarem à margem, não terem acesso, por exemplo, à renda, porque não tem o trabalho, porque não tem o emprego, faz com que as suas condições de vida sejam eminentemente precárias. Agora eu quero que vocês visualizem em tela algumas consequências da desigualdade social. A desigualdade leva ao aumento da pobreza, da má qualidade da alimentação e à fome. Com isso também há más condições de moradia, falta de saneamento básico, saúde precária, alta taxa de mortalidade infantil, violência e desemprego. Ou, em outras palavras, todas essas consequências que eu acabei de mencionar, elas acabam refletindo, elas acabam refletindo aquilo que nós identificamos como sendo os problemas sociais. Ou seja, à medida em que a pobreza avança, mais grave ainda, de uma forma cada vez mais acentuada, os problemas sociais vão ficando. E, por que não dizer, mais difíceis a irem ainda de serem tratados, de serem corrigidos ou minimizados para uma melhor harmonia social? Agora, apresados alunos, é o momento de nós testarmos o nosso aprendizado. É o momento do nosso exercitando. Vamos visualizar em tela e acompanhar com bastante atenção a leitura da questão selecionada para esta videoaula. Acompanhem comigo. Exercitando. A estimativa do Banco Mundial é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros atinjam a extrema pobreza, chegando ao total de 14,7 milhões de pessoas até o fim de 2020, ou 7% da população. Então, o que é que o enunciado, ele simplesmente está chamando a atenção? Que o número de extremamente pobres no Brasil vai aumentar até o final do ano de 2020. Ou seja, é um dado que não é um dado atual, mas que acaba refletindo a acentuação da pobreza no nosso país e, consequentemente, isso vai gerar consequências, conforme foi mencionado agora há pouco. Vamos no comando da questão. Os momentos de crise, como a pandemia causada pelo coronavírus, atingem de modo mais evidente aos mais pobres. Um dos fatores indicativos para definir a pobreza extrema está relacionado com a segurança alimentar. O indicador de segurança alimentar é referente ao ou a, letra A, segurança nos transportes de insumos agrícolas. B, acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada. C, condições para a reabertura do comércio de alimentos. E, letra D, limpeza de produtos comprados em mercados para a eliminação do coronavírus. Vamos aqui a uma breve explicação. A questão da segurança alimentar, ela acaba sendo uma questão que ela está vinculada ao acesso à alimentação, mas não somente ter alimentação, não somente ter o que comer, mas levando em consideração até mesmo a qualidade dessa alimentação. O nosso corpo, diariamente, ele precisa ingerir nutrientes em determinadas potencialidades. Ou seja, quanto de carboidrato, proteínas, por exemplo, você está consumindo. Muitas das vezes, a pessoa, ela não passa a privação em relação à alimentação. Ela come todos os dias, faz todas as refeições de um dia. Mas, às vezes, essa alimentação, ela não é uma alimentação com qualidade. Então, até mesmo a pessoa que se alimenta, ela pode estar em uma condição de insegurança alimentar. É claro que, de uma forma mais direta, nós identificamos essas pessoas que passam fome devido à sua condição de pobreza. E aí, com mais dificuldade ainda de ter acesso ao alimento e mais ainda em relação a uma alimentação com qualidade. Vamos visualizar, com base nesse meu comentário, qual a alternativa correta? Expressa na letra B. Acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada. Prezados alunos e alunos, estou finalizando esta videoaula. Um forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.